Ó, a Júlia tá aqui. Quanto você tem, Júlia? Dez. Dez? Você é a chefe de cozinha? Não, não sou profissional, mas eu gosto de cozinhar. É? Lá na tua casa você cozinha bastante? É, sim, mas na casa da minha avó. É? Aham. E qual que é a tua especialidade? Ah, eu acho que é esse bolo que a gente vai fazer hoje. O bolo de chocolate? É. E é bom mesmo? É uma delícia. Eu vou virar o zoinho. Vai. Certeza? Certeza. Então vamos fazer esse bolo, então. Como é que faz esse bolo, Júlia? Você vai precisar de seis ovos. É tudo liquidificador? Sim, no micro-ondas. Não vai. Ah, é tudo micro-ondas? Isso. Não vai pro forno? Não. A gente não vai dançar 260 ou 180 lá? Não, hoje não. Ah, não acredito, Júlia. Uma xícara de café de óleo. Tá. Seis ovos e uma xícara de café de óleo. Isso. E sete colheres de achocolatado. Sete colheres de achocolatado. Alguma vez você fez esse bolo que deu errado? Ah, eu acho que nenhuma. Tô gorando o bolo da Júlia aqui. E quatro colheres de açúcar magro. Daí se você for usar o açúcar normal, é sete. Mas aqui a gente tá usando açúcar magro, então é quatro colheres. Tá bom. Metade, porque ele adoça bem, né? É. E daí é só no liquidificador. Só bater. Então vai. Peraí, que a gente tem que ligar, né, Jú? Senão não vai funcionar. Aplausos. 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 Acho que mais um pouquinho pra tirar isso aqui. Que fofo, adoro. Agora a gente vai colocar aqui numa vasilha. Tá. Tem que puxar pra cá. Isso aqui é ao contrário. Isso. Aí coloca na vasilha. Mas fazer bolo de micro-ondas é fácil demais, hein, Jú? É fácil. Cafezinho da tarde agora, hein, gente? Você já tá de férias? Eu ainda não. Quando é que você entra de férias? Eu só entro dia 20. E que ano você tá na escola? No quarto. Já? Já. Agora a gente vai colocar um pacote de 100 gramas de coco. Você vai misturar o coco aí? Sim. Porque não vai farinha? Não? Não vai farinha. Por quê? Ah, não sei. Porque a receita é sem farinha. Oxe, vai ficar bom o bolo sem farinha? Vai. Daí, talvez, a farinha é o coco e os ovos. Ah. Adorei. E uma colher de fermento. Tá. E agora vai mexer tudo. Não vai farinha. Não, não vai. Tá bom, que agora eu tô duvidando que esse bolo vai ficar bom, esse bolo da Júlia. Ah, ficou uma delícia, sim. Mas vem cá, você tá no quarto ou você vai entrar no quarto? Eu tô no quarto. Na verdade, eu deveria estar no quinto. Por quê? É porque eu tô na escola municipal. Daí, por causa de dois anos que eu não tô no quinto. Entendi. Daí eu tô no quarto. Dois meses? É, dois meses. Ou dois anos? Dois meses. É dois meses, Ju. O pai e a mãe tá falando ali, ó. Você é uma boa aluna? Sou. Qual que é a matéria que você mais gosta? Matemática. O quê? É, matemática. É mesmo? Aham. Nossa, gente. Tô sem inteligente. Ah, não sei. O pergador já é professora. E agora? Agora a gente vai colocar na travessa. E o que você colocou aqui dentro da travessa? É... Manteiga e farinha. Tá. Só pra não grudar. Isso. Daí agora a gente vai colocar toda a massa. Deixei puxando pra você, peraí. Tá bom. É só, precisa só de uma massa, uma vasilha que tenha tampa e que possa ir no micro-ondas. Ah, entendi. Uma vasilha que tenha tampa e que possa ir ao micro-ondas. Isso. E agora a gente vai colocar oito minutos no micro-ondas. Tampado assim? Isso, tampado. Oito minutos no micro-ondas? Só isso? Oito minutos, só. Direto lá? Direto. E a potência do micro-ondas? Qualquer uma? Qualquer uma. Qualquer uma. Bota oito minutos aí. Qualquer uma potência. Então vai. E liga. E liga. Aí fica assim? Isso, fica desse jeito. Então vamos fazer o seguinte. Vamos esperar esses oito minutos terminar. Tá. Daí a gente tira ele. E a gente experimenta esse daqui também. O que é esse aqui? Esse é o brigadeiro, que daí é uma calda. Daí você pode fazer a calda do jeito que você quiser. Ah, é? Isso. Mas você fez no micro-ondas também? Sim, fiz no micro-ondas. Pra já fazer tudo no micro-ondas. E quantos minutos no micro-ondas, brigadeiro? Cinco minutos. Dois e meio. Daí depois você tira e mexe. E mais dois e meio. O que você quer sair quando crescer? Ah, eu queria ser médica. É? Médica. Por quê? Ah, porque eu gosto de cuidar das pessoas. É porque eu gosto. Mas você pode ser apresentadora de TV também, jornalista. É, eu queria também ser atriz. Atriz, olha lá. Fala tão bem, né, gente? Não é não? Quem sabe não é um futuro talento da televisão brasileira aqui, né? Pode ser. Então, então. Né? Né, produção? Fica de olho aqui, produção. Mas já pode experimentar, não pode? Já, já pode. Esse aqui, menina do céu. Depois que desenformou, você jogou o brigadeiro em volta? Sim, daí eu coloquei um pouco de granulado. Ah, é? Uhum. Júlia do céu, pega um garfo aqui pra você experimentar comigo. Aqui. Vai. Vamos virar os oi em junta, tá? Tá. Combinado? Combinado. Então vai. Júlia. Mas que bolo é esse? Não dá farinha? Não. É de virar o zóinho? É. Então vamos. De virar o zóinho! É muito... Deixa eu ver se é virar o zóinho. Oi, você foi certinho. Faz de novo pra gente ver. Calma aí, gente. Mostra aqui, ó. Mostra aqui. Vai. Adorei, obrigada, tá? Obrigada, eu.